Uma história que não trouxe o fim que a gente queria no anime. A Isaoi, que é um dos personagens mais brabos, junto com seu grupo, enfrentaram a maior divindade de todos os tempos. O As da Haka, cara. E trouxeram, inclusive, um final inesquecível pra obra de Mondage. Então, mano, vem comigo pra gente poder entender o que aconteceu, ver como que eles enfrentaram esse deus aí, e se ganharam ou não ganharam no final das contas. Vamos nessa! Bora, seus otakus! Beleza? Eu sou o Vinas, e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E, galera, é o seguinte, meu parceiro. O negócio ficou sério agora. A história começa ali a partir do momento em que a coelha perdeu a sua divindade, e junto com isso, acabou perdendo as suas orelhas. Pois é, cara. Nosso grupo, então, foi bater de frente com os reis demônios que apareceram, e óbvio que o Isaoi se virou diretamente pra enfrentar um rei demônio que tinha causado machucado a coelha. Agora que ela tava sem a divindade, pô, ela era muito mais fraca do que antes. Principalmente pelo fato dela ter perdido as orelhinhas dela, que eram os poderes básicos dela, né? Sem isso, tadinha garota, não é nada. Só que, enquanto eles lutavam, o Isaoi sentiu uma presença avassaladora que observava de longe ele. Nessa hora, a Asuka deu a ordem de simplesmente um familiar dela tirar a coelha do campo de batalha, por retornar pra sede da comunidade lá, porque, cara, ela tava muito ferida, não dava pra ela continuar lá. Então, quando o Isaoi tava prestes a terminar a sua luta, embrulhado nas erupções vulcânicas que saíram, o Deus tinha acabado de ser lançado. Ele era um dragão incrivelmente roubado, de três cabeças, que com um movimento das asas, inclusive, ele só bateu as asas uma vez, e acabou, varreu a cidade completamente, que tava próxima lá. O dragão derrotou muito fácil o Isaoi. E olha que o nosso prota não era nem fraco assim, hein? Só que depois de derrotar o Isaoi, ele começou a seguir a coelha, ele queria a coelha. Isso porque, no passado, a gente passou a entender que ele atacou a tribo dos coelhos da lua no dia do aniversário da coelha preta. E, cara, Canária e a galera sem nome, né, todo mundo anterior lá, foram pra poder ajudar os coelhos da lua, só que, infelizmente, eles só conseguiram salvar a coelha preta, não conseguiram salvar nenhum outro coelho. Agora, ele literalmente queria causar a extinção da espécie do coelho da lua e acabar com ela. A única saída era tentar parar ele, no mínimo, ali, desacelerar o dragão no meio do caminho pra que ele não fosse atrás da coelha. E o Isaoi, que agora tava completamente destruído, praticamente morto até, ainda assim disse que ia desacelerar esse dragão, ia cuidar disso aí pra poder não machucar a coelha. E o Isaoi tirou força da onde ele não tinha, cara. Pensa num maluco... Pô, ele já é um cara insistente, agora tirando força do nada, lutando com as últimas forças que ele tinha. E aí, foi quando ele começou a criar, no mínimo, uma distração. Graças a ele, a coelha foi levada com segurança. A Asuka e o resto também estavam muito bem lá no castelo flutuante que eles tinham ido. E quando a coelha acordou, ela lembrou do Isaoi, que não tava lá, tava no meio da batalha. Então, ela começou a chorar em nome dele e tal. E olha só, do lado do Isaoi, infelizmente, o cara tava, mano, pronto pra sair dessa pra melhor. Ser completamente exterminado pelo dragão. Agora, quase tudo tava sendo destruído. Quem veio pra ajudar, no final das contas, foi o Jack, cara, a lanterna. Só que depois de uma batalha feroz, ele levou um golpe fatal e acabou morrendo. Pois é, infelizmente, mataram o Jackzinho. O Isaoi testemunhou isso com os olhos sem emoção. Uma luta mortal que durou, inclusive, menos de um minuto, cara. As inúmeras feridas, inclusive, que o Jack deixou no dragão de três cabeças, sem dúvidas, representavam a esperança. O Jack podia ter falecido satisfeito. Mas o Isaoi ainda queria repreender ele de alguma maneira. Não culpar ele por se sacrificar, mas furioso com o Jack, né? Ele simplesmente pensou que o Jack jogou fora todos os seus pertences e toda a sua vida que ele amava até hoje. Se ele vencesse essa batalha, Jack e a galera dos sem nomes seriam capazes de criar mais tesouros, traçar os seus caminhos, de fato. Só que, ainda assim, graças a ele, o Isaoi conseguiu ir pro Castelo Flutuante também, aonde estavam todos. Ele teve que se recuperar por um tempo lá, porque, cara, o tanto de ferimento que ele tinha, pô, só Jesus pode ajudar ele. E eles todos se reuniram, então, nesse momento, pra discutir várias formas de derrotar o Azo da Raca, que era esse dragão de três cabeças. Acontece que dizem que o Azo da Raca não era tão forte nos velhos tempos. Mas um dia, de repente, incluindo o próprio Azo da Raca, todos os Lordes Demônios, de alguma forma, ganharam um imenso aumento nos seus poderes, permitindo que não apenas eles matassem um, mas milhões de panteões de deuses. Então, cara, os seus poderes eram iguais aí ao Sam Wukong e até mesmo a Indra, cara, tendo-se originado da mesma forma que Indra até. O que facilitou foi a volta dos poderes da coelha, que, na verdade, ela tinha sido morta até, só que ela foi morta e revivida, e fez com que ela voltasse com todos os seus poderes. Na verdade, ainda até mais forte. Ela recuperou a divindade e voltou, basicamente, como se fosse uma deusa. Agora, depois de planejar, quando todos estavam prestes a executar o plano, um membro da aliança dos Reis Demônios apareceu lá em cima do castelo flutuante. Agora, um pouco recuperado, quem que ia ficar pra lutar? Exatamente. A Azo ia lutar contra esse cara dos Lordes Demônios e deixou os outros irem pra cuidar do dragão por enquanto. Ele foi lá, ó. Caiu na pancada com o cara. No final das contas, ele conseguiu derrotar esse cara e ia se unir com o resto do pessoal. Mas enquanto ele tava lá nessa passagem, a existência da Lua Minguante continuou a se expandir. Se não tivesse meio que pregando peças nos olhos de todo mundo, a Lua parecia estar aumentando. Só que não era peça, não. Era verdade. Isso porque a Lua Minguante tava literalmente caindo na direção à Terra. Koryou removeu o tapa-olho liberando o olho artificial que era meio da autoridade da Lua Nova, mano. E olha só. As duas luas foram divididas pelo céu e pela Terra. Elas tremeram e ressoaram em cima do mar, revelando uma na outra. Basicamente, Koryou se transformou no corpo humano de um dragão marinho que era a sua forma original. A Lua também imitou a sua aparência. O grande sábio que devastava os mares, Koryou, fez as suas fases da Lua pra poder criar uma supergravidade e se transformar temporariamente no espírito estelar. A Lua, em poemas, frequentemente vinha em pares. Para representar essa superfície do mar, o grande sábio que devastava os mares refletia o que a Lua tava fazendo. E a condição necessária pra separar verdadeiramente o céu e a Terra era esmagar o olho artificial de Koryou, que governava o mar. Só que acabou por aí, cara. Koryou se transformou num dragão celestial, depois de se fundir com o dragão lunar. Nesse caso, o as da raca, que era o dragão de três cabeças, teria que quebrar o Koryou pra poder terminar essa batalha. Por outro lado, Letícia, que é a vampirinha, né, também ativou o seu host master, que deveria tá preservado. Ela, inclusive, é a autoridade do Sol e originalmente pensou que nunca usaria mais esse poder. Mas contra um oponente como o as da raca, que era o deus de todos os tempos, não tinha razão pra ela se esconder, pra ela ficar ali com medinho. Não, tem que soltar tudo que tem. Qualquer um que tivesse experimentado, por exemplo, a batalha do outro mundo lá, deve saber como as coisas funcionam. O governante dos vampiros, que uma vez se tornou um lorde demônio, que matou seus companheiros e interrompeu a paz com incontáveis bestas mágicas. A encarnação do zodíaco, possuindo um corpo enorme que poderia até cobrir o próprio céu. O dragão dourado gigante. Essa era outra forma da Letícia, cara. O dragão gigante, então, saiu do horizonte direto pra Letícia. E ele se fundiu com ela, exibindo ainda mais a sua vontade nos olhos, encarando o dragão de três cabeças no chão. Cara, imagina só essa mesclagem de seres celestiais. Mas, apesar de uma das asas dele ter sido destruída, né, do dragão de três cabeças, o coração era a fraqueza que tava em aberto. O espírito do Lorde Demônio não tremeu. As pessoas que poderiam forçar ele ao estado, né, de tremer, poderiam ser contadas nas mãos, cara. Uma batalha tão curta, mas tão feroz se iniciava. Pra decidir, né, o destino do pequeno jardim. Nada era melhor do que isso. A batalha era entre o dragão que não tinha asas e os dois dragões celestiais capazes de voar. Mano, era absurda. Tava começando. Era óbvio que a vantagem da galera que tinha asas era grande. Portanto, o dragão de três cabeças ali quebraria a vantagem dos seus inimigos de frente. Mas, cara, ele lutou assim, independente do tempo. Mesmo sem uma asa. Depois de falar de todos os seus planos, o dragão de três cabeças segurou a Letícia e jurou, mano. O pecado que ela carregou, eles iriam carregar juntos. Agora, o contrato poderia finalmente ser concluído. O que acontece é que o dragão de três cabeças rugiu na direção dos dois dragões celestiais e os três super dragões abalaram o céu e a terra. O dragão das três cabeças, o As da Haka, enfrentou o ataque do dragão lunar diretamente, usando imediatamente o seu tronco. O nível de espírito do oponente foi adicionado no seu próprio corpo. Então, pensa só. Com esse poder agora, as inúmeras vantagens eram ineficazes. Não adiantava de nada contra o dragão de três cabeças. Era impossível vencer esse poder sem compartilhar a mesma cosmologia que o dragão de três cabeças. Só que o As da Haka imediatamente percebeu uma mudança acontecendo ali. Acontece que o nível de espírito do dragão lunar foi adicionado. A Letícia e os vampiros vieram de um futuro distante, cara. Uma raça nascida na linha do tempo, fora dos limites das possibilidades. E o gigantesco dragão solar era uma personificação da remanescente civilização humana, voando na órbita do sol. Uma reencarnação, literalmente, de um satélite da humanidade. Mas, cara, a chance for crescida por esse truque foi só por um momento. Tipo assim, milésimos de segundo. O dragão de três cabeças imediatamente discerniu a verdade desse enorme conhecimento. Nesse momento, o movimento do inimigo parou completamente. Ele não atacou. A Letícia apontou pra esse momento, jogou a sua última cartada, e o dragão dourado gigante comprimiu o seu corpo maciço, transformando ele numa corrente que prendeu o dragão, e envolveu ele. A massa gigante foi retida na corrente. Antes mesmo do dragão de três cabeças ser contido, seguindo a voz da Letícia, uma forte energia divina foi liberada do grupo de dragões de fogo. Sentindo que essa divindade era a mesma que ele sentiu no início, o dragão de três cabeças revelou a sua presa, a sobrevivente Coelho da Lua. Originalmente, uma raça que tinha sido exterminada, como a gente falou, há 200 anos. E nas mãos dela, estava lá a Lança da Vitória. Ele se lembrou dessa forma, na forma daquela lança lá. Só que o dragão de três cabeças não ficou surpreso com o fato dela estar com a lança pra atacar ele. Assistindo tudo, então, o Saga se posicionou com aquela lança, fez o cara se enfurecer, o dragãozão. Só que não importava isso aí, porque uma vez que essa lança fosse usada, independentemente do alvo, a Vesta se oporia e automaticamente neutralizaria qualquer ataque. A onda posterior de fazer isso faria com que os dois dragões celestiais perdessem as suas vidas. A cidade de Londres, que estava em colapso, seria completamente destruída por causa das ondas do ataque dela. No momento final do final lá, eles estavam contando com essas coisas. O Saga, então, pegou a lança e lançou com a energia divina, visando o alvo, que era o coração do dragão. Ela descarregou um raio absurdo no lançar. E ela, contendo dezenas de milhares de vontades, porque estava a vontade de muita gente ali de acabar com esse dragão, ela foi e travou no coração do dragão de três cabeças. Mas o nosso querido Asta Haka, que era o Lorde Demônio mais forte, varreu tudo com a sua nobreza. Ele arrancou os selos que carregavam a massa de uma estrela, como se fosse uma força bruta que ele usou, e a Letícia soltou um grito irreconhecível, e do nada se dissipou, desabou no chão, na forma humana dela de novo. Ela perdeu a forma do dragão. A lança, com a sexta velocidade cósmica, estava pressionada no peito do Asta Haka, e o Asta Haka usou a sua experiência de batalha anterior como base, canalizando a forma astral sozinho. Naquele instante, o nosso querido dragão de três cabeças completou duas evoluções, forçando o braço para quebrar as estrelas e um método de movimento para superar a luz das estrelas. Os dois dons que a sabedoria humana não podiam tocar, tá ligado? Era literalmente acendendo a mão de divindade absurda. Ele conseguiu trazer esses dons apenas com o espírito dele. Se existisse alguém que poderia prever essa situação, era apenas uma pessoa. A pessoa que invejava a existência dos lords demônios, mas acreditava firmemente na nobreza que eles possuíam. A cidade ilusória de Londres foi totalmente destruída. Ruas de pedra, pináculos, tudo desapareceu sem deixar vestígios. Como se tudo até agora fosse só uma ilusão. A lança que estava cravada no coração do dragão de três cabeças, pela Osag que tinha atacado, certamente perfurou ele, mas não foi completo. Tinha uma figura na frente dela segurando a lança. O Aizaoi estava lá, o menino que segurava com todas as forças. E cara, o que isso significa? Por que ele parou a lança antes dela acertar o cara? O que aconteceu naquele momento do ataque? Olha só, olhando para a lança que perfurou profundamente o coração, o dragão de três cabeças percebeu emocionalmente ali, né? Que cada uma das três cabeças dele estava até olhando para um lugar diferente. E pela primeira vez, ele sorriu como se tivesse sido enganado mesmo e assinou com a cabeça. Que era difícil de acreditar, cara, que, mano, uma pessoa normal, o Aizaoi, tinha simplesmente parado a lança que veio numa velocidade da sexta dimensão cósmica. Era uma parada muito surreal até mesmo para o mundo deles. A lança, quando ele segurou, se transformou num feixe de luz e correu em direção ao coração do dragão de três cabeças agora, que estava surpreso. Era preciso ter atitude e, cara, ainda mais não ter medo para poder se mover nessa velocidade e pegar a lança divina, que ativou a divindade e perfurar o dragão com ela quando ele abaixasse a guarda. Era fácil falar, né? Na teoria tudo é mole, mas, cara, na prática, apostar nessa jogada, tanto quem arremessa quanto quem acompanha tem que ter, além de vontade inabalável, coragem pra caraca pra fazer isso. O arremesso do alçago poderia simplesmente matar o Aizaoi se tivesse pego nele, mas pra isso, ela simplesmente respondeu, a resposta dela foi o lance, tacar com nem um pouco de hesitação essa lança. E lá, o Aizaoi estava planejando pegar ela. Ele tinha que colocar a vida em risco pra isso. Um ataque surpresa que era perfeito. Era algo literalmente impossível de se fazer, a menos que os dois acreditassem completamente um no outro. E eles acreditaram. O dragão, que estava prestes a cair, então, percebeu que a mão que estava segurando a lança perforou o coração dele e começou a tremer. Com o seu último suspiro, o dragão apertou com força o braço do Aizaoi, a mão que derrotou ele, como se ele estivesse dando as suas últimas bênçãos ao Aizaoi. Nessa hora, o dragão de três cabeças queimou e virou cinzas, sem ouvir as palavras dele até o fim. Alguns ficaram honestamente muito felizes com o fato deles terem sobrevivido a uma divindade dessa que acabou com basicamente o mundo. Alguns choraram vendo seus companheiros vivos, alguns olharam pro céu, falaram sobre o futuro, todo mundo pensava nisso. Só que no auge das vozes alegres dos anfitriões lá, e que estavam comemorando a vitória, o Aizaoi soltou um grito lamentável e começou a chorar. Aí você não entende, né? Por que ele tá chorando? O humano que sabia o significado dessas lágrimas. Na verdade, o único humano que sabia o que aconteceu naquele momento do ataque era ele. O dragão lunar que estava dando as costas, o Kouryu, ele ainda, na forma de dragão, viu tudo com seus próprios olhos. Kouryu confortou o Aizaoi, que segurava firmemente a bandeira da liberdade contra o Pei. Entre as vozes vitoriosas de todas as pessoas empolgadas, só o Kouryu sabia o motivo das lágrimas do Aizaoi. Acontece que dessa vez o Aizaoi experimentou uma derrota esmagadora. Ele não se considerou vitorioso. Ele ganhou no final das contas, mas ele foi derrotado. Ele foi simplesmente amassado por esse dragão mais de uma vez. Isso, inclusive, gerou muitos pesadelos pra ele mais pra frente. Ele sonhava que tinha voltado a lutar com o dragão. Mano, era algo surreal. Imagina você quase morrendo. Literalmente foi o que ele passou. Ele quase morreu pra poder lutar contra um cara absurdo. Perdeu amigos, perdeu o Jack. Entendeu? Mano, é muito surreal. Mas o tempo passou. Alguns meses depois, tudo foi voltando ao normal. Ele tava chegando. Chegaram até a jogar um jogo lá entre eles, né? Porque é o mundo dos jogos. Então eles jogaram o que acabou o Aizaoi sendo levado à vitória, obviamente. Só que no fim, ele e a Kusakabe ainda resolveram voar juntos no grifo. Todos, sem dúvida, vivendo novas aventuras, né? Então as suas mãos chegaram aos confins dos tempos, os confins dos mundos e até mesmo indo pra um outro mundo. A lenda sobre essas crianças problemáticas que foram pro mundo diferente tava só começando, cara. Ainda tem muita coisa pra frente. E aí, nós finalizamos assim a história de Mondade, Tati, Gai e Sekai, cara. Pois é, uma coisa incrível, mano. E olha só, isso foi o final da novel mesmo, tá? Não tem mais coisa depois disso. Infelizmente, esse anime só teve uma temporada. Mas, pô, é uma temporada que ficou pra história. Como um dos melhores animes que já existiram. Não sei como que eles não lançaram uma segunda temporada desse anime depois. Pode ter acontecido alguma coisa que eu não saiba. Se você souber, deixa aí nos comentários. Então, se você curtiu também isso aqui, cara. Curte o vídeo, deixa o likezão. Capricha aí pra gente metralha boa. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Clica aqui do lado, clica aí embaixo, ativa o sininho. Porque a gente vai falar muito mais. Pode trazer muito mais coisas dessa obra. E também muito mais finais de outras histórias que os animes não trazem pra gente. E isso é a melhor coisa, né? A gente vê coisas além do que os animes falam. Tamo junto sempre, família. Obrigado de coração pela força de vocês aqui no canal. Beijão, um forte abraço. E eu te vejo na próxima. Valeu! Tchau!